Olá, eu sou Henrique Moraes, presidente da equipe Rosetta. Estamos aqui em Morra Gudo, São Paulo, com a companhia Marcelo Castro. Bem amigos, estou aqui ao lado do grande tropeiro, empresário, pecuarista, agricultor, o grande amigo Marcelo Castro, companhia Marcelo Castro de Morra Gudo. Marcelo, obrigado por ter abrido as portas da tua casa aqui, para a gente passar um dia aí fotografando os animais, fazendo trabalho de matéria com os todos aí. Marcelo, quanto tempo já no rodeio, Marcelo? Henrique, nós estamos no rodeio há mais de 15 anos. Como começou a companhia Marcelo Castro? Como é que foi o início? Ó, tinha um sonho, faltava oportunidade, a partir do momento que a gente teve a oportunidade, a condição para entrar no mercado, a gente abraçou a causa e partiu para cima. Marcelo Castro, que hoje é uma das principais boiadas dentro do Corral de Elite, faz parte também da BTR. E tem aí o touro Mandra, que é o touro aí, recordista de fivelas dentro das finais da equipe Rosetta. Marcelo, esse aqui é um caboclo que a gente vê pouco no rodeio, devido às suas funções extra, rodeio aí. Mas é um tropeiro que nunca faz loucura, loucura assim no bom sentido. Tem muitos tropeiros que investem bastante. Você é um cara que sempre faz boas aquisições, tem um baita, um cedenheiro, um capataz, um gerente que é o Ronaldo, o touro Remo. Qual que é o segredo, para você ter uma boiada de rodeio, você pode gastar um milhão e fazer aquela boiada. Mas o duro da boiada não é você fazer, é você manter. Qual que é o segredo da companhia Marcelo Castro, a tática que vocês usam aqui para manter a boiada sempre entre as melhores boiadas do país aí? Há um bom tempo já. Ô Henrique, isso eu sempre falo para o João Marcelo e para o Ronaldo. A gente, para se lançar, para chegar no topo, no meio do top, é fácil. O duro é você se manter. Então a gente tenta todo ano jogar cinco boi, seis boi no começo da temporada e no meio da temporada tenta jogar de novo. E a gente vem investindo em animais mais novos, geração mais nova, que a gente começa a lançar para o próximo ano. Então às vezes não se destaca agora, mas no próximo ano vai se garantindo, vai se ajeitando. E é investimento leve, caro, porque não é meu ramo, meu ramo é outro, você sabe. Então a gente faz por amor, porque gosta mesmo. Fora o Mandrake, o Mandrake é um touro que com certeza, acho que você vai fazer uma estátua dele aqui na tua propriedade, que é um touro que fez, que levou o nome da companhia Marcelo Castro lá em cima, também tinha o ministro touro Silverado, também que bombaida um touro. Tirando o Silverado e o Mandrake, qual é o touro que você gosta, que você tem um xodó por ele? Rapaz, ele está aí no pasto até hoje, é o Prado Dia. Ele está aqui, infelizmente a gente não está conseguindo reproduzir ele, mas ele está aqui. Fica aí, comendo, bebendo, só na vida boa. O Prado Dia foi a tua compra mais cara de touro, não foi ele? Foi a compra mais cara, foi no leilão do André de Mogi. No primeiro leilão do André, então foi o touro que você pagou mais caro, o touro que teve uma vida atleta durante um bom tempo, e hoje descansa. Quando a gente fala que a gente judia os animais de rodeio, o touro acabou, parou de pular, já tem uns 3 anos que ele aposentou, né? 3 anos, né? 3 anos que ele aposentou, e está aqui comendo junto com os outros animais, tudo que tem de bom para a boiada e está junto lá. Isso é um amor que tem, né? Você pega e vê teu filho, que praticamente ele que acompanha mais a boiada do que você, junto com o gerente seu? Verdade, o João sai dos rodeios aí, ele está sempre lá, acho que ele tem mais afinidade com todo mundo aí do que eu. que eu pouco vou, meu tempo é meio curto, é meio restrito, e às vezes ele fica insistindo para mim ir, mas chega no final de semana, você sabe, bate aquela canseira, então é hora de dar uma maneiradinha, mas na final nós estamos lá, se Deus quiser. Marcelo Castro, que o ramo dele é soja, é cana, faz a parte da agricultura aí, então o tempo dele é pouco, mas e para essa final agora? Agora a gente tem um novo troféu no mercado aí, que está junto com vocês também lá na BTR, que é o Tércio Miranda, o Marcondes Maia e o Paulo Emílio. Eles estão fazendo grandes aquisições, acho que já gastaram mais de 3 milhões de reais só em tour esse ano. E você está ali atrás, na tua, na boa, mas sempre apertando eles, dá bobeada, você vai pegar uma fivelinha ali. Como que você vê isso aí para o rodeio e para o esporte, dentro da BTR, dentro do rodeio aí, esse investimento, e isso que vem acontecendo agora? Ó, eu acho legal, porque quanto mais animal tem no campeonato, mais aumenta o nível do campeonato, mais aumenta a qualidade de peões, de touro, então isso vai se igualando, e tem que ver o fritar dos ovos no final, você entendeu? Isso se equiparando, é bom para o campeonato, é bom para as festas, é bom para todo mundo, e eu acho que investimento, quando está podendo, a gente tem que fazer, e para não deixar a peteca cair, se não, você já viu. Marcelo, você já ganhou muitas fivelinhas, muitos títulos, tem algum título ainda que falta, ainda que não é, falta essa fivelinha que ficou na estante aqui? Eu acho que Barretos, seria assim, para coroar, porque eu já peguei Colorado, já peguei Rio Verde, já peguei vários outros aí, mas eu acho que Barretos faltaria para mim. É um sonho que para o ano que vem, a boeda gosta de colocar essas renovações, com o pé no chão, mostrando a qualidade dos animais, vai para cima então. Vamos tentar Henrique, se Deus ajudar a tudo correr bem, a gente fazer uma safra boa aí, a gente vai tentar entrar com tudo, vamos ver aí. Marcelo Castro, você que é um cara que acredita, no trabalho genético, do touro de rodeio, e você tem um cara que tem uma parceria muito bacana, que é um cara que, praticamente a maioria dos touros, que ele faz lá na propriedade dele, manda para você aqui, que é o André Polakini, lá de Brotas, esse cowboy do Berbeck aí. Como está essa parceria com vocês na genética, de touros de rodeio, que você manda para lá, quando o touro fica mais velho, às vezes o touro machuca, está botando de lesão, você manda para lá. Como é que está essa parceria entre você, e o André? Rapaz, o André, é até difícil falar dele, é uma pessoa fantástica, 80% da boiada minha, vem do André. A gente fez uma parceria, ele coleta sene, leva animais, as minhas nuvilhas que eu tinha de genética, mandei tudo para ele, e ele fornei assistoso para mim, um preço mais acessível, e a gente vai fechando essa parceria, o que vai precisando, a gente vai socorrendo, ele me socorre, eu socorro ele, e a gente, acho que tem um, vamos falar assim, a cabeça da gente bate muito, e do André. Eu acho que por isso, que a gente combina muito bem, até o Ronaldo João, vai muito lá nele, ele vem muito aqui, a gente combina muito bem, acho que afina muito isso aí. Ele parece até que, ele mora aqui perto de casa, sabe, e está distante, mas é perto. Sei que, é um bom tema, que você não vai nos ouvir, mas você acompanha tudo por vídeo, por nota, aquelas coisas aí. Qual que é o touro que você aposta para a temporada que vem, na tua boiada, como você bem frisou aqui, o André que ano que vem, vai ser um touro que vai participar de poucos eventos, possível pular um dia, porque, acho que é a história que o André que fez no rodeio, ele vai estar entre os toros inesquecíveis, onde ele conquistou, as notas que ele deu, os puros que ele deu, principalmente aí. Qual que é o touro que você aposta para que vem para ser, pode ser, como você diz, o touro carro-chefe da boiada, um touro que você tem muita fé nele, acredita. Nós temos muito touros jovens aqui, que eu acredito neles, com o Henrique. Só que eu acho que essa aquisição nova que nós fizemos agora, é um touro bem promissor, pelo jeito, pela forma dele pular, o touro hand-up. Eu acho ele bem promissor. O touro hand-up, que pertencia ao Adriano Lopes, lá de Mesópolis, é um touro difícil, um touro que, acho que teve umas 30 saídas no campeonato, apenas o André Donato Paronelho, há uns dois anos atrás, fez 90 pontos na final, lá em Oroeste. É um touro difícil, é um touro que patropeira, assim como o touro snob, que é um touro que passa aí, um ano aí, com uma ou duas paradas aí. E tem mais algum outro touro aí, crioulo, ou um touro que você pegou um pouco mais de mão, que você acredita nele? Ó, nós estamos com uma promessa aí, que a tela no André vai chegar. Janeiro tá aqui, se Deus quiser. Esse touro, como é que é o nome dele mesmo? Ah, eu esqueci o nome dele agora, porque... É um touro que fez sucesso nas redes sociais aí, o Luciano Castro, montou nele lá na André Polaquino, derrubou o Luciano Castro, aquele lá, é o seu bolo, Luciano? Exatamente. É esse touro aí, já tá guardado pra companhia Marcelo Castro ano que vem, pra poder... Tucumã. Tucumã, touro Tucumã, pediu ajuda aos universitários ali atrás ali. Então tá aí, agradecer ao Marcelo mais uma vez por abrir a porta da sua casa pra receber a gente aqui. E se tem que agradecer alguém aqui, Marcelo, mandar um recado especial aí pra todos os fãs da nossa página da equipe Ozeita, no canal do YouTube, no Facebook. Ó, quero agradecer você por abrir as portas do campeonato pra gente. Mandar um abraço a todos os tropeiros, a todos os peões e a todos os nossos telespectadores, aqueles que amam o rodeio e que assistem o rodeio. Então tá aí, Marcelo Castro, companhia AMC, diretamente de Mouragú do São Paulo para o curral de elite da equipe Ozeita. O Brasil para e a Ozeita pega. O Brasil para o curral de elite Obrigado.